Mãe feliz, Mãe feliz, Mãe feliz, Senhor, Senhor, Deus te amou. Bom vizinho nasceu em Belém, Deus te amava, Jesus, nosso rei. Bom vizinho nasceu em Belém, Deus te amava, Jesus. Bom vizinho nasceu em Belém, Deus te amava, Jesus. Bom vizinho nasceu em Belém, Deus te amava, Jesus. Bom vizinho nasceu em Belém, Deus te amava, Jesus. Bom vizinho nasceu em Belém, Deus te amava, Jesus. Bom vizinho nasceu em Belém, Deus te amava, Jesus. Bom vizinho nasceu em Belém, Deus te amava, Jesus. Bom vizinho nasceu em Belém, Deus te amava. Amém. 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 Amém.